Vai, vai, solta na frente, pega ele no meio aí, alguém. Vamos lá! Abraçado. Mano, eu tento pegar o pau deles! É só no final isso aí! Injustice! 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 Okay! Okay! Não, não! Vai, vai, vai! O papai, vai! Todo mundo atrás de mim, vai! Fonegão que assim é levantado! Vai! Vai, vai! Fisteca, fisteca! Abraza a sua passarinha! Eu não furo! Eu não furo! Não furo! Eu não furo!